Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo De GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Exclusivo, se você está Pegando a tunagem Ou passando a tunagem Moded do Avenger para o seu amigo Rapaziada, exatamente isso Galera, agora uma versão aqui Exclusiva aqui do canal Criada pelo meu parceiro aqui Pictones e o Mister, eles que estavam fazendo Uma parada lá e foram testar Conseguiram desenrolar esse método aí Então tamo junto, brigadão meus parceiros Pela força aí, passou o método aqui pro canal Parceria nossa aqui, já é da equipe mesmo Tá bom, então eu estou trazendo esse método Aqui agora, muito mais simples E só com um amigo, é quem vai passar E quem vai receber, é o que tem que ser Né família, pô, põe dois Enfim, agora já era, a dificuldade Vai ser mínima, vai ter um Tutorialzinho, mas é mínima Tá bom galera, então eu vou fazer a parte De quem vai passar o Avenger Moded Para o meu amigo, tá bom Para a gente bugar esse método aqui Eu que vou passar a tunagem Moded Do meu Avenger pro meu amigo Preciso ter a boate Vai ser o bug do GC2F Que eu acabei de postar De fazer lá o laser Dentro do Terrorbyte Enfim, é o GC2F Bugando na boate lá Muito simples, tá bom Estou aqui numa sessão de convite Beleza, pode, funciona Tranquilo pra Xbox One e PS4 Tá bom, do mesmo jeito Beleza, então Galera, é de boa De boa Ó, então meu amigo Ele fez o seguinte, ó Ele já chamou o Avenger dele ali, ó Veja galera, ó No pelo, ó Sem tunagem, ó No pelo Tá bom, roda normal Sem nada Tá no pelo Ele já chamou ali Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou, é Chamar o meu Avenger aqui também Tá, eu vou chamar o meu Avenger aqui também E vou, é Entrar dentro do complexo Pra fazer a marcação do Limbo Pra gente poder jogar o avião lá Tá bom Parece que o Limbo até melhorou, galera Dessa forma aqui Tá muito mais de boa Tá Outra coisa aqui, família É Eu que vou bugar Vou precisar ter a boate lá E um carro na B2, tá bom Olha o meu Terrorbyte lá, ó Terrorbyte, perdão Meu Avenger, galera Olha lá, ó Tá bom Avengerzão Topzera Da Guaraná E o caralho Top, mano Vou passar pra ele, beleza Então aqui é o seguinte, ó Vou entrar aqui no complexo Vou na marcação lá Já volto com vocês Vamos lá Família, então aqui é o seguinte, ó A gente vai vir até Na onde o Avenger Aparece Tá bom O Avenger Ele não é aqui Ele não aparece aqui Quando você tem ele É mais ou menos nessa posição Então você vai marcar mais ou menos Um limbo aí Que você ache É Que você Você vai marcar o limbo E não a posição aqui Que você Tenha noção Que é onde o Avenger fica Então pra mim é aqui, ó Tá Né Aqui pra mim, ó Um pouquinho mais pra frente Daquele Daquela encruzilhada ali, ó Tá Então vou apertar agora Start Mapa Vou segurar o menu de interação Solto e X Mesma coisa Não foi Eu apertei de novo Solto X Ó E aí você vai Vai ficar tentando Segura o menu de interação aqui Eu vou fazer assim, ó X e solto Olha lá, ó X e solto Pegou o limbo já, tá Ó Vou marcar aqui com Com Y Ou triângulo Já marquei o limbo Papizeira Então é Vai lá e fica naquela Naquele Naquela segunda parte Pra Alternar o mapa Segura o menu de interação X e solta Ou A e solta, né O menu de interação Que é o A No caso do Xbox One PS4 e X Beleza Então, galera Pra marcar o limbo ali É de boa Eu vi que tem a gente Com dificuldade aí Chorando Ai, mano Ai, mano Pelo amor de Deus, né, Vi Vamos se esforçar um pouquinho aí Treinar Treinar, galera Treinar Vamos treinar Aqui Treinando Tudo dá certo, tá Então, olha só O meu amigo chamou o Avenger dele Tá aí fora Né Eu vou com o meu Lá pra boate Sabe o que o amigo vai fazer Que vai pegar o Avenger Vai ficar de boa Vai entrar lá no complexo Vai ficar só esperando aparecer Então o Victones Ele vai Ele vai descer pra lá Ou você vai ficar aí Ou o Victones Ou vai descer depois O que você vai fazer Pode entrar lá E vai criar o serviço De lá mesmo Isso Beleza Então, meu amigo, galera Ele vai descer o Avenger Ele vai descer o complexo dele Vai ficar lá pra baixo Já já ele vai criar um serviço Pra mim Lá pra mim bugar na boate E eu vou com o meu Avenger Pra boate Segue o passo aí, fi Tamo junto? Vamos lá Família, é o seguinte Tô chegando aqui na minha boate Então aqui agora Tem uma outra dica Tá, ó Vou parar aqui Eu tenho essa boate aqui Vou deixar o Avenger Nesse estacionamento Veja Que na calçada da boate Mais pra frente ali Vou mostrar aqui no mapa Tem uma loja De tatuagem Tá bom? Tá vendo aqui? Então assim Eu vou bugar aqui dentro Naquele bug lá De entrar na entrada Da boate Vou fazer o bug Aparecer Sem mapa Vou cair no limbo Aí, galera Quando eu bugar Eu vou precisar Ir até uma loja E qualquer loja Pode ser de tatuagem De qualquer loja E dar uma seta pra direita Pra o minimapa aparecer Só que Se você for Sair daqui Andando Pra algum outro local Você vai cair no limbo E você não pode se matar Porque você precisa do limbo Pra bugar lá No complexo Tá ligado? Pra cair no limbo No motilide Então Eu aconselho Você fazer nessa boate Você pode fazer em outra Também Só que você vai ter que chegar Até uma outra loja Camiseta Qualquer lugar Que você vai apertar Seta pra direita Pro menu Aparecer do local Da loja E aí o seu minimapa Aparece Tá certo? Quando você dá uma seta Pra direita Em algum menu De alguma loja O minimapa aparece Tá certo? Então Eu tô fazendo nessa boate Porque ela ficou muito melhor Pra poder fazer esse glitch Eu venho pela calçada aqui Já tô na loja As outras boates Você vai ter que ir até Algum local E aí pode ser que você Caia no limbo E aí berrou Certo? Então vamos entrar aqui Na boate Vamos fazer o processo Família Vamos entrar aqui Na entrar Entrar na sua boate A primeira A primeira A garagem Que tem apenas Uma vaga aqui De carro Tá bom? Então aqui É aquele mesmo esquema Do GC2F Então meu amigo Ele vai fazer o que? Ele vai criar um serviço Tá bom? Ele vai vir aqui Em lista Deixa eu ver aqui Que eu tô com a câmera Na frente No outro vídeo Eu vi que eu fiquei Com a câmera na frente Então eu vou levantar O amigo Vai levantar o celular Vai vir aqui Jogar serviço rápido Vai vir aqui Em atividade Queda de braço Amigos na sessão Tem certeza sim Tá bom? E ele vai criar lá O serviço Depois que ele tiver Num barra 2 Lá Pra quem é do Xbox E pá Que aparecer ali Tá vendo que ali Pra mim aqui ó Aqui ó Vai aparecer um barra 2 Aqui ó Quando No Xbox Quando tiver num barra 2 E pá Eu no caso Isso aqui é a parte do amigo Eu no caso Vou seguir Quando eu tiver Quando eu tiver na tela De tem certeza O amigo lá Vai levantar o celular Ou vai ficar já Em cima aqui ó Jogar serviço rápido E vai clicar Pra cancelar o serviço É isso que a galera Do Xbox vai fazer Como eu tô no PS4 Não precisa cancelar Porque aqui a sessão De convite Já dá uma mensagem A sessão em particular Beleza? Victone Já criou o serviço aí Então meu amigo Já criou o serviço Botou pra gravar aí Pra galera? Não né? Tá Tá botou Então Ó Já deu um barra 2 aí já? Ó galera Então meu amigo Já falou que deu um barra 2 aqui Tá bom? Vou vir aqui na pare Vou Vou seguir ele Pela pare Aqui ó Vamos dar uma testada Só uma testada Pra ver ó Beleza Aqui Cancelo Duas vezes o botão PS Venho aqui Fico em cima de entrar na sessão Duas vezes o botão PS Volto pro jogo Vou clicar aqui No subsolo Duas vezes o botão PS Clico pra entrar na sessão Nessa tela A gente tem certeza A galera do Xbox Cancela o serviço Amigo Aí confirma Eu posso confirmar aqui Tranquilo Porque é PS4 O sistema é diferente Vai dar aqui a sessão em particular Aí você espera um 2 a 3 segundos Confirma Tá bom? Vai dar uma bugada muito louca Mostrando que você vai cair no aeroporto E vai aparecer Dentro da arena Sem o minimapa Tá bom galera? Já cai no limbo aqui direto Porra O que aconteceu? Não aparecia Cai no limbo Mas Deu errado Olha só família O mapa apareceu Tá vendo? Não bugou Então a gente vai fazer de novo Eu vou lá Tá bom? O minimapa apareceu aqui Eu vou fazer de novo Aí família Fiz de novo aqui Aí apareceu Sem o minimapa Beleza? Vou ir Sair com o carro Aqui da B2 Vou entrar de novo E vou clicar na B2 E aí a gente tem que ficar naquela tela bugada do limbo lá Fiz beleza família? Entrada aqui ó Vou entrar aqui B2 Aí ó Bugou o limbo Clica o triângulo Ou Y Se tiver no Xbox One Caiu no limbo Beleza Família Lembra que eu falei? Vou vir pela calçada aqui no cantinho Não é pra cometer suicídio Essa parte mudou Tá certo galera? Aqui mudou Olha só Vou vir aqui ó A minha loja aí A loja de aqui ó Olha aqui ó Tatu Vou apertar a seta pra direita aqui ó Agora eu volto Olha lá o minimapa Apareceu Tá vendo? Agora família A gente tá bugado A gente tá caindo no limbo Louco Então Por isso que eu falei mano Essa boate aqui é boa pra fazer isso Você pode ir em outro lugar Vai dar pra ir com o Deluxo também Com o MK2 Vai ter um lugar e vai ter que Dar uma seta pra direita Pro minimapa voltar Tá bom? Agora eu já volto aqui Vou pegar O meu Avenger E vou ir até o limbo E vou descer lá Pro meu amigo pegar Beleza? Vou cortar o vídeo Chegando lá no limbo Ó Eu marquei com o menu de interação aqui ó Lembra que eu marquei Com o triângulo? Vou marcar aqui agora O caminho Tá bom? Ó Eu marquei o caminho lá Com a piseira Vou até o limbo Já volto com vocês Beleza família Tô chegando aqui Na marcação do limbo Vamos voltar o Avenger aí A posição né Dando seta pra direita Naquela posição que ele Começa a descer Como se fosse um helicóptero Beleza? Vamos Abrir também O trem de pouso aqui né Com as portas Das rodas aí Não esqueçam E aí você vai Atravessar as montanhas aqui Exatamente Na marcação Que tá aí Pra vocês no mapa Como vocês marcou lá Como eu mostrei No começo do vídeo Tá bom família? Então assim ó Vou abrir o mapa aqui Olha só Primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão Colocar O ícone Seu ícone Do jogador né O seu ícone aí Em cima da marcação roxa Do mapa Ó Coloquei Tá um em cima do outro lá Olha no mapa aí Agora a gente vai Virar O Avenger com o L1 O R1 Na posição Onde eu consiga Ficar alinhado É Com o ícone Do cassino Ó Tô virando aqui Aqui ó Pronto ó Tá vendo que O ícone do cassino E o meu ícone Estão alinhados Retinhos Tá bom? Vamos arrumar Um pouco melhor ali Agora o ícone roxo Tá bom? Tá um pouco Meio fora de De Centro ali Beleza Aqui ó Tudo certinho O ícone do Cassino Alinhado O Avenger Estabilizado E o ícone roxo ali Bem alinhado também E aí a gente vai Começar a descer né Com O L2 Que é o Ré né Pra galera do Xbox One É o L L LT Olha aí ó LT Isso aí Tá bom? Eu sempre esqueço família Agora vamos descendo aqui ó Já estou descendo aqui Tá um pouco meio fora de foco aqui O ícone do cassino Ai Ai Meu Deus Deu uma Chacoalhada Mas apareci Vamos descer aqui do Avenger família Quase explodiu E aí se tudo der certo Meu amigo vai entrar Dentro do Avenger Vai conseguir dar seta Pra direita E vai fazer uma alteração Nele Beleza? Deu certo? Aleluia família Tá gravando? Ele falou graças a Deus família Porque é o seguinte Tivemos uns problemas Do que? É Quando ele entra Não tava dando seta Pra direita Isso pode acontecer Tá bom? E aí troca de sessão E faz de novo Agora foi Ele entrou Deu seta pra direita Fez uma alteração Eu vou sair lá pra fora E aí a gente vai mostrar aí família Que deu tudo certo Aí conseguiu Alterar aí de boa Ô Victor Perfeito Tá bom família Então amigo Quando você vai começar A descer no limbo O amigo já fica lá dentro Do complexo Só esperando O Avenger aparecer E aí Entrou dentro dele Deu seta pra direita Fez qualquer alteração Menos no mod Do Avenger Já era Olha só família Já apareceu aqui ó Com o Avenger mod Já mano Tá bom? Esse aqui já é o dele família Aí ele já alterou E já é o dele Beleza? É Então assim Não vou nem pedir pra ele Você vai devolver? Então vai Devolve aí E chama de novo aí Ele vai devolver família E vai chamar de novo Só pra vocês verem aí Que deu certo mano É top É muito mais simples Que o outro método aí Que tava rolando Né? O outro era Com dois amigos Esse aqui é somente com um É só quem vai passar E quem vai receber mano Vamos ver onde esse Avenger Vai aparecer Victor Pra nós mostrar pra galera Vou dar uma mira Aqui Apareceu ali ó Ele chamou de novo galera Tá ali ó Olha lá ó Já pegou a tunagem Tá bom? Vocês viram no começo do vídeo Que era uma Avenger normal Comprado de loja E agora esse aqui é o mod Com uma folha Guaraná E roda da Ben E tudo que tem direito Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Valeu Victor Ones Valeu Mister Brigadão Os caras tava fazendo as paradas Lá descobrir esse método Passando pra nós Exclusividade pra vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau